Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e essa é mais uma notícia que vem abalando a rede. Olha só, onde você está acompanhando? Internação de Marisa. Pode ser estratégia para a prisão domiciliar. O Hospital Sírio-Libanês publicou na tarde dessa terça-feira o boletim médico da paciente Marisa, esposa de Lula. A paciente Marisa Letícia Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês na tarde dessa terça-feira, dia 24, com hemorragia cerebral por ruptura de um aneurisma. Imediatamente submetido a um atendimento de emergência, seguido de cirurgia endovascular, embolização e oclusão do aneurisma. Deverá seguir em tratamento intensivo por meio indeterminado. As equipes médicas que acompanham as coordenadoras pelo professor Dr. Roberto Cali Filho, além de outros professores ditos no laudo. Olha só, galerinha, de acordo com essas informações, está escorrendo o boato de que a recuperação da paciente foi muito rápido, ainda mais se tratando de um AVC, acidente vascular cerebral, hemorrágico e internação grave na UTI. Após a divulgação do boletim médico diante do conselho médico, deverá seguir em tratamento intensivo por tempo indeterminado. Acredita-se que por se tratar apenas de uma pequena grande desculpa, caso Marisa for julgada a réu e ter que ir para a prisão. Com Marisa sendo alvo de investigação na Operação Lava Jato, se condenada, utilizando corretos atestados médicos, pegará a prisão domiciliar. Olha aí pessoal, se você ainda estava com dúvida sobre a situação de Marisa, agora não precisa ter mais. E o que você acha sobre todo esse assunto? E se você não estava sabendo, a partir de agora, fique por dentro. Um quebra-pau, geral, aonde Lula apanhou durante o almoço no Natal. Você ficou sabendo disso também? Isso é mais uma informação do nosso canal para vocês. Tentando dar uma de amiguinho do povo, Lula se engasgou com um osso de galinha. O almoço foi um fracasso total, e parece que ninguém aguenta mais estar no mesmo lugar que esse ex-presidente. A confusão entre manifestantes contra Lula e sindicalistas tomou conta da Vila Costeira. O trânsito foi temporariamente interditado e só foi liberado após uma negociação da polícia com as pessoas envolvidas na situação. Um membro da Central Única dos Trabalhadores foi preso e os envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Durante a briga, um caixão foi destruído por militantes do PT. Eles ainda tentaram virar o carro que conduzia os bonecos. O parabrisa do veículo acabou sendo quebrado. Não é possível dizer quem quebrou o vidro. Um homem identificado como Anderson da Silva foi detido, segundo a polícia militar, por chutar um carro de um dos militantes contrários ao PT. Ele usava a camiseta da Central Única dos Trabalhadores. E a ordem de prisão foi dada por policiais militantes que tentavam conter os ânimos dos manifestantes. Por sinal, o Lula saiu ileso, mas se borrou o todo. O povo está perdendo a paciência. Acorda, Polícia Federal! Vamos pra cima! Bem, galerinha, se você curtiu esse vídeo, o meu nome é Washington Lisboa, já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço! Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!